Anteriormente, quando se falava em melhor câmera para smartphone, a Xiaomi estava fora de cogitação. Mas hoje, mano, mudou muita coisa, parceiro. E aí, galera, tudo beleza? Eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui com um Xiaomi Mi A2. Pois bem, pessoal, esse smartphone aqui da Xiaomi, né? Vem com o Android One, mas tem algumas modificações, como, por exemplo, a Xiaomi colocou o aplicativo nativo de câmera, que geralmente é incorporado nos aparelhos da MIUI. Ela colocou também nesse smartphone, mesmo sendo um smartphone sem modificações no Android. Ela só fez essas pequenas inclusões aí que caiu bem. É bem melhor que o aplicativo seco do Android puro. Beleza. Então, pessoal, eu estou utilizando esse smartphone por alguns dias. Eu achei interessante fazer esse vídeo aqui, comentando um pouco sobre as fotografias desse smartphone. Fiz algumas capturas aqui, né, para fazer os testes, já para incrementar o vídeo de minha experiência com o aparelho, né? Aproveitei e achei as fotos tão boas, ao ponto de me sentir obrigado a compartilhá-las nas redes sociais. Compartilhei no Instagram, compartilhei no Facebook, só não compartilhei no Twitter. Mas dentro do Facebook, compartilhei em vários grupos, na minha página oficial, no meu perfil pessoal. Mano, a galera gostou demais, parceiro. Então, é por isso que eu me senti obrigado a fazer esse vídeo para mostrar essas fotos que eu capturei através desse aparelho. Modo retrato top demais. As capturas normais ali, na natureza, por exemplo. Vocês sabem que de manhã cedo é o melhor horário para capturar fotos. Então, foi o que eu fiz, né? Por volta das 6 horas da manhã, capturei algumas fotos aqui de algumas plantas que eu tenho aqui. No final da tarde também é muito bom, né? Então, tá aí. Já estou passando as fotos para vocês visualizarem. Em seguida eu volto para perguntar um pouco mais. Tchau, tchau, tchau. Pois é, são essas fotos que eu queria que vocês visualizassem e comentassem abaixo o que vocês acham dessas capturas. Agora, tem um ponto, né? Muita gente vai falar sobre as capturas quando são postadas no Instagram. Bom, como eu já falei anteriormente, há uma crítica para as capturas de fotos. Quando você utiliza no Stories do Instagram, né? Perde muita qualidade quando o smartphone é Android. Não importa qual seja. Pode ser o topo de linha aí, o Galaxy S9 e por aí vai. Que as fotos não ficam tão boas assim. Principalmente quando você grava vídeo. Fotos, nem tanto, né? Fotos ainda vai. Parece que o aplicativo de Instagram para Android está sendo otimizado aos poucos. E tem melhorado muito. Mas quando é vídeo, mano, não tem smartphone melhor para você fazer Stories de vídeo com smartphone se não for um iPhone. iPhone dá de lavado em qualquer Android. Então, esse ponto que fica aí, né? O aparelho é ótimo para as fotografias em todas as situações. Compartilhar nas redes sociais. Ok, de boa. Nenhuma crítica. Só pega quando é vídeo gravado. E vai publicar lá no Stories do Instagram. Então, é isso, pessoal. Esse aparelho aqui foi fornecido pela loja Gearbest. A nossa loja parceira aqui do canal. Qualquer outra dúvida, eu estou deixando até o link de compra do aparelho aqui na descrição do vídeo. Caso vocês tenham interesse em comprar. E é isso, mano. O aparelho vale muito a pena. Só achei ele um pouco grande, né? Mas a galera gosta de smartphone com tela grande. É bom porque para você visualizar um videozinho é muito top. O aparelho é de alumínio, né? Eu não gosto desses aparelhos aí que estão saindo de vidro. Não sei para que esse vidro, porque caiu, quebrou e é problema. Então, prefiro de alumínio. É um pouco mais resistente. De vidro é bom porque fica bonito, bonito para caramba. Mas a resistência... Então, prefiro meu bom e velho alumínio. Só faltou também ter um alto-falante estéreo, né? Seria muito interessante. Lembrando que ele também tem infravermelho, né? Ele já vem com o aplicativo nativo. Padrão da Xiaomi. Onde você pode controlar vários eletrônicos de sua casa, né? Ele tem o infravermelho. Então, esse aplicativo utiliza o infravermelho para controlar seus dispositivos eletrônicos em sua casa. TV. Eu fico aqui brincando. Enquanto o pessoal está assistindo, desligando, mudando de canal. Para o povo ficar doido perguntando onde é que está mudando. É muito top. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.